Inquisição. Há o poeta que nos nega. Enquanto a Inquisição interroga a minha existência e nega o negrume do meu corpo-letra, na semântica da minha escrita, prossigo. Assunto, não mais o assunto dessas vagas e dissentidas falas. Prossigo e persigo outras falas, aquelas ainda úmidas, vozes afogadas da viagem negreira. E apesar de minha fala hoje desnudar-se no cálido e esperançoso sol de Terras Brasis, onde nasci, o gesto de meu corpo escrita levanta em suas lembranças esmaecidas imagens de um útero primeiro. Por isso, prossigo. Persigo acalentando nessa escrevivência, não a éfige de brancos brasões, sim o secular senso de invisíveis e negros queloides, selo originário de um perdido e sempre reinventado clã. Enquanto a Inquisição interroga a minha existência e nega o negrume do meu corpo-letra, na semântica da minha escrita, prossigo. Inquisição interroga a minha existência e nega o seu corpo-letra, na semântica da minha escrita,